Em pleno 8 de março, o IBGE traz uma pesquisa que mostra uma face dura de ser mulher no Brasil. Tripla jornada de trabalho, aumento da pobreza das pardas e pretas, índices mais altos de feminicídio. Em resumo, as mulheres estudam mais que os homens, trabalham mais e, como já falamos aqui, ganham menos. Realidade que pode mudar por meio de políticas públicas. No Brasil, as mulheres gastam o dobro do tempo usado por homens cuidando de pessoas e com afazeres domésticos. É o que afirma o IBGE. Segundo a pesquisa, em 2022, enquanto as mulheres dedicaram, em média, 21 horas semanais aos afazeres domésticos ou cuidando de outras pessoas, os homens gastaram 11 horas. As mulheres pretas ou pardas dedicaram mais horas por semana nessas tarefas do que as brancas. Realidade que a Ana Paula conhece bem. Eu trabalho 8 horas por dia, às 8h, meia-dia, das 14h às 18h. Quando eu chego em casa, eu vou para o segundo turno, que é lavar uma louça, se tiver, adiantar alguma coisa referente ao almoço para outro dia também. O estudo mostra ainda que, além de dedicar mais tempo aos afazeres domésticos e cuidar de outras pessoas, as mulheres pretas e pardas têm menor taxa de participação no mercado de trabalho. E são mais afetadas pelas desigualdades na educação. Outra face da pesquisa, elas representam a maior parte das vítimas de feminicídios praticados fora do domicílio e têm maior percentual em situação de pobreza. A gente vê que a desigualdade de gênero é multidimensional mesmo. Ela não pode ser avaliada somente por uma perspectiva. A gente tem que olhar todas elas. E por todas elas, perpassa essa discussão da construção social do gênero. Construção social no sentido de que a gente é educado, socializado para desempenhar determinados papéis na sociedade, que também nos são esperados, que determinam nossas escolhas. Então, hoje a gente tem as mulheres mais escolarizadas, mas não conseguindo o equivalente de melhores inserções ocupacionais, melhores remunerações no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, as mulheres, mesmo quando vão para o mercado de trabalho, continuam escolhendo, eu chamo até de uma escolha acondicionada, profissões ligadas a cuidado, a bem-estar, que são pior remuneradas. As informações são importantes para direcionar melhor as políticas públicas. Afinal, a luta pela equidade deve ser de toda a sociedade. O 8 de março foi criado como um dia de reflexão, um dia de pensar as lutas, pensar como avançar, em todas essas áreas das condições de vida das mulheres. Então, quando a gente traz essa série de indicadores organizadas com esse fim, sistematizadas para esse fim, apontando que, olha, teve alguns avanços, mas precisa mais, muito mais, se a gente quer equidade.